Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay, I think I get it now, don't wanna let him down, I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem, you can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be in, don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something, in your own head all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me down and just trust me. Don't let me down and just trust me. Caraca, estão na cola aí, velho, estão na cola. Caramba, agora esse cara tá vindo, tio. Caraca, meu irmão, que que é isso, velho? Alguém foi, alguém lhe anunciou, mano, aquele lugar lá era muito escondido, mano, muito escondido. Mas quem é que fez isso, mano? Não sei, mano, tá ligado que a gente tem um monte de inimigo, né? Ai, caramba. Passou aqui do meu lado, mano. Caraca, mano, quase que eu varo lá na, 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 na ribanceira, velho. Puta que pariu, mano. Caraca, ainda bem que a rua tá vazia, mano. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Caraca, velho. Passou uma polícia aí atrás de vocês aí, passou por mim aqui, velho, tá aí atrás de vocês, mano. Relaxa, 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 mano, a gente tá chegando em casa já, a gente tá chegando em casa. Tenta disfarçar, tenta disfarçar aí, mano. Sobe aqui na esquerda aqui, ó. Boa, 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 boa. Caraca, meu irmão, na moral, quase que a gente foi de ralo, velho. Bora, vambora, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Ai, caramba, mano. Tudo escuro, velho, tá muito, tá muito escuro, velho, muito escuro. Puta que pariu, mano. Ai, mano, vocês estão na escuta aí, pelo amor de Deus? Caraca, velho. É o quê? Conseguiu despistar? Conseguimos, mano, conseguimos. Demorou, demorou, tô chegando aqui na casa já, mano. Acho que eles não vieram atrás de mim, não. Olha pra trás, estamos logo atrás de você, mano. Demorou, 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 mano. Caraca, será que vai ter alguém em casa, mano? Espero que sim, velho. Nossa, o evento deu problema, velho. Caraca, terceiro dia de evento, mano. Dá problema. Puta que pariu, mano. Ai, deixa eu colar aqui, ó. Filé, mano. Vou até guardar o carro aqui assim, mano, ó. Pra ninguém ver, velho. Filé aqui, ó. Show. Caraca, meu irmão. É, dá, velho. Sabia que isso ia dar merda. Caraca, eu te falei. Caramba, mano. Doidão, velho. Meu irmão, isso aí foi denúncia. Isso aí foi denúncia, mano. Meu amigo, meu amigo. Quase que eu perco o carro, doidão. Eu tô com um carro que nem é meu, pô. Eu te falei que isso ia dar ruim, pô. Olha só, velho. Se alguém pega esse carro, você vai fazer... Mano, na moral, eu até troquei de camisa, velho. Eu peguei uma camisa lá no meu carro, velho, pra trocar. Doidão, 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 doidão. Aqui a gente tá seguro, mano. Aqui a polícia passa ali e não consegue ver os carros aqui dentro, não. Doido, eu tava trancado, trancado, trancado. Não passava pensamento, pô. Caraca, meu irmão. Na moral, velho. A polícia pega esse carro, velho. Eu tô morto, pô. Os caras lá me matam, velho. Foi por um pouco, mano. Foi por um pouco. Que isso? Quem sei, quem sei, quem sei, quem sei? Quem, 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 quem? Peraí, 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 peraí. Caraca. Polícia não é, não. Polícia não é, não. Carro colorido, mano. Quem que é, velho? A ideia é filhada, mãe. Eita, eita, eita. Calma, calma. É o Duque, é o Duque, é o Duque, é o Duque. É o Duque, mano. Calma aí, calma aí. Ô, doidão, você tá doidão, velho? Ai, calma aí, pô. Mano, que diabete com um carro que eu nunca vi na minha vida, pô? Calma aí, doidão. Caralho. Mano, esse cara é louco, velho. Mano, nariz, velho. Toda hora, mano. Toda hora, velho. Toda hora. Tá bordado ali embaixo, ali, mano. Tá pra onde? Tá tendo blitz ali, tá cheio de viatura ali na entrada da rua. Ih, olha lá, é a viatura lá, ó. Mano, olha a maluquice. Sabe por que ele tá tendo blitz? Por quê? Por causa da gente, mano. Por causa da gente. Ixi, o que vocês fizeram? A gente veio lá de baixo correndo. Ah, a gente tava lá no evento, mas alguém denunciou, mano. Denunciaram. A gente deu fogo da polícia até chegar aqui, ó. Eu, o Adriano e o Maureka. Não, ainda bem que eles não deram multa. Não pode dar. A gente vai rebaixar seu carro aí, ó. Vai pegar, vai coisar seu carro e tá rebaixado. Tá legalizado. Te deram multa? Te deram multa? Não, não deram não. Tô legalizado. Falei pra não dar uma mal, né? É, mano. É isso aí, é isso aí. Caraca, velho. Tô assustado até agora. Meu coração tá acelerado, mano. Eu vou ter 23 pra eu terminar de apertar isso daqui, Maureka. Caraca, velho. Caraca. O que que aconteceu? Explica essa parada aí. Não, a gente tava lá no evento. De boa, tá ligado? De boaça. Alguém, alguém, alguém denunciou. Porque não é possível, mano. Alguém denunciou. Chegou as viaturas lá, entendeu? Não, saiu correndo todo mundo. E aquela bagunça. Eu entrei dentro do carro, meti o pé. Nem fiquei com dinheiro, entendeu? Era seu o evento, não era? Sim, sim, sim. Esse negócio aí, mano, tu tem que começar a tomar cuidado. Entendeu? Tu tem que começar a tomar cuidado. Que tu pode ser, tipo, o responsável. Sim, por isso que eu meti o pé. Eu falei, é ruim, eu vou ficar aqui, mano. Sai fora. Mas se liga, se liga, se liga. Tá rendendo? Tá rendendo que você tá... Tá rendendo, eu vou continuar, entendeu? Eu vou trocar de lugar, mano. Vou arrumar outro lugar. A dúvida tá sabendo dessa parada aí? Hum... Não. Ih, rapaz. Tá não, tá não, tá não. Mas deixa baixo, deixa baixo. Sabe que quando você sofreu o acidente lá, ela ficou com medo que ia acontecer de novo. Eu tava pensando em terminar, mano. Porque tá acontecendo muito problema, entendeu? O PH veio aqui dentro aqui. Tá doido, terminou a câmera, mano? Mais de um ano, você tá com ela, mano. O PH veio aqui, doido. Capturou ela, tá ligado? Deu sorte que eu cheguei na hora, consegui ir atrás dele lá, mano, e consegui resgatar ela. Com a ajuda de um corredor aí que eu não sei quem é. Mas beleza. Pois é, mano. Então ela tá correndo muito risco. Eu tô pensando em terminar, velho. Senão pode acontecer coisa pior, tá ligado? Não é porque eu não gosto dela, entendeu? É pro bem dela. É, pô, tá osso, tá osso, mano, tá osso. Tá pensando o bem dela. Mas aqui, é o seguinte. Recapitulando aí pra vocês aí, mano. É o papo. Tem um corredor, entendeu? Com um chevelho verde. Esse cara me salvou duas vezes já, entendeu? Duas vezes esse cara me salvou. Se não fosse ele, a Duda... Ó, se não fosse ele, olha só pra você ver o risco. Se não fosse ele, eu tava morto agora, que o tio Sam ia me matar. E se não fosse ele, a Duda estaria com o cara lá, sequestrado, entendeu? Então o cara me ajudou em duas ocasiões extremamente perigosas. O cara é sinistro, velho. Não sabe quem que é, né, velho? Não, ele não quer nem se apresentar. Ele mete o pé. Ele simplesmente mete o pé, entendeu? Ele sai fora. O carro tinha seu filme? O carro tinha seu filme? Aham, tinha seu filme. Por que tu não instala uma câmera no seu carro, mano? Pra poder filmar a placa, tá ligado? Que câmera de ré, tu? A placa dele tá ilegível, mano. Tá ilegível, tá ligado? Mas aí, o negócio é o seguinte, mano. Eu vou dormir ali, porque eu tô assustado até agora. Eu vou tomar um banho, mano. Vou parar assim pra pensar na vida, tá ligado? Tá bravo, mano. Se a Duda ligar, eu falo o quê, mano? Se a Duda ligar. Ah, fala que eu cheguei. Fala que eu tô de boa, tá ligado? Tô no quarto ali. Se ela perguntar onde eu tava, fala bem assim que eu tava indo atrás dos problemas aí, que ela sabe qual é, entendeu? Que aí não é as corridas, mas ela sabe dos outros problemas que tá acontecendo aí. E é isso aí. Você que sabe. Tá tranquilo por mim, então. Vou avisar. Mas eu vou tentar arrumar outro local, mano. O negócio é o Pedro, mano. Eu não posso deixar ele na merda, entendeu? Pedro é o gordinho. Pedro é o gordinho. O gordinho que era segurança de lá, tá ligado? Com certeza a polícia levou ele embora. É o fofãozinho lá, né? É, com certeza a polícia levou ele embora, mano. Mas você pagou? Você pagou pra ele não falar nada? Não, eu paguei. Mas a gente tem que tentar tirar ele de lá, da polícia, não sei, alguma coisa. Porque senão esse cara vai acabar abrindo o bico, entendeu? E a gente tenta pagar uma fiança pra ele alguma coisa. A gente vai lá na delegacia e fala com ele. A gente vai lá na delegacia porque eles vão falar com ele só amanhã, entendeu? Então a gente vai lá antes, fala com ele bem assim, fala que vai fazer visita e fala com ele. Aí, Pedro, ó, não conta nada não que a gente vai te tirar daqui e tal. Pode ficar tranquilo. Porque senão esse cara vai dedurar todo mundo, mano. Eu vou dormir ali, viu? E alguém que... Então beleza, falou, falou. Falou, falou, mano. Que merda que aconteceu, velho. Maravilha, mano. Maravilha de dia. Até dá pra esquecer os problemas, ó, velho. Olha só esse céu, mano. Azulzinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Essa vista dessa casa aqui é linda, velho. Na moral. Calma, peraí. Rápido, meu telefone tá tocando. Alô? Alô? Oba. Oba, quem é? Tá me escutando direitinho? Tô te escutando, tô te escutando. Quem é que tá falando? Como assim, quem é? Você não tá com o meu número salvo, não? Não, tô com o seu número salvo, não. Como assim, rapaz? Eu já fiz tantas coisas por você, já te arrumei tanto dinheiro, já consegui tanto dinheiro. A gente já fez tantas coisas juntos. Eu não tô lembrando de você, não, amigo. Fala seu nome aí, pelo amor de Deus. É o Will. O Will. O Will? O Will. Entendeu? Você não tá... A gente se conheceu. Você tinha acabado de comprar uma casa, que parece que até depois vocês desistiram. A gente se conheceu lá nessa casa, que eu cheguei no carro preto. Ah, pô. Ah, agora... Eu sei por que eu não tô lembrando de você, pô. Porque você não me falou seu nome. Agora você... A única vez que você tá me falando seu nome é agora, o Will. Não, me desculpe. Eu lembro que eu falava que... Eu lembro, você arrumava umas corridas pra mim, rapaz. Eu lembro, lembro sim, lembro sim. Mas e aí, por que que você tá me ligando? Qual o interesse? Bom, rapaz, tô precisando ter um encontro com você, entendeu? Pra gente falar de coisas boas. Que é conversar pessoalmente, né, no caso. Pessoalmente. Entendi. Me passa a localização aí que eu vou aí, porque agora eu tô de boa. Mais tarde eu vou tá ocupado resolvendo uns problemas aí, beleza? Olha, eu tô aqui no Mirror Park, entendeu? Sabe onde é? Eu tô morando por aqui. Ah, sim, sim. É tipo um... Na vila... Na vila, não. No condomínio Johnson. Ah, condomínio Johnson é aquela rua sem saída, né? Isso. Só tem um monte de casinha bonitinha. Beleza, beleza. Eu vou aí, então. Eu vou aí agora. Pode ser agora? Tá te esperando aqui que eu tô dando a geral no carro aqui. Beleza, beleza. Valeu, hein? Falou. Falou. E aí, rapaziada? Tem alguém aí? Opa! Então, estamos falando aqui sobre o banana split ali do Duque, mano. É, essa ideia é doido. Ah, o carrinho do Duque, né? O outro ali, ó. Limpando ali e sujando, né? Sujando. Tá ao contrário, tá vendo? Que doido. Rapaz, eu tô trabalhando, rapaz. Tô trabalhando. Rapaz, o cara falou que não era pra jogar esse veneno. Ele falou que era pra dar efeito no veneno. Depois você jogava mais, tá ligado? Vai matar as plantinhas. Vai deixar o carro daqui, senão isso já tudo escarro, mano. Aí, vai jogar no chão ainda lá. Vai jogar no chão. Deixa aí que eu vou lá. É, achando ruim que pegue. Aí, mano. Eu vou ali conversar com o doidão ali. Quem lembra daquele doidão que arrumava os rachas pra mim? Um doidão que andava de terno, óculosinho, entendeu? Quem lembra dele? Hã? Hã? Um tempo atrás, quando a gente comprou aquela casa lá perto daquele prédio de eclipse e tal, até que a gente desistiu pra pegar essa daqui. Ah, eu sei. Ele apareceu. Você lembra? Ele arrumou vários rachas pra gente, pô. Ele até falou que ia colocar vocês no meio, lembra? Pô, rapaz, o nome dele não é aquele Tony Chocuflá? Não, ele não tinha falado o nome. Ele não tinha falado... Ixi. Rapaz, você é meu fã mesmo, né? Tá usando a minha roupa. Ah, não. Tá doido. O caboclo tá usando a minha roupa, mano. Caralho, mas tá lá no meu armário. Só não pegou meu tênis, porque eu tô usando hoje. Tá lá no meu armário, não sei, hein? Aqui a pouco tá pintando cabelo de branco também. É, daqui a pouco tá deixando a barba crescer. São Brasília também, né? Não pode faltar. Aqui a pouco tá dando ideia, não é a dúvida? Ó, qual é, doidão? Aí tá na verdade. Tá funcionando a visão. Não, eu nem te conto. Um dia desse, ó... Um dia desse... No dia que ele chegou aqui... No dia que ele chegou aqui... Você tá ligado? Ele estuda fora, né? Do estado. Quando ele tá de férias, ele vem pra cá. Pra ficar aqui com a galera. Aí, no dia que ele chegou, ele tava bem ali na varandinha ali. Só olhando lá pra baixo. Eu conversei com ele. Beleza, eu desci lá pra piscina, Dudu tava lá. Eu falei, ah, desgramado. Tá tirando, hein? Falei, ah, desgramado. Tava olhando, né? Eu sou talarigo, não sou talarigo. Eu acho que ele tava querendo saber qual era a cor do esmalte que ela tava usando. É, só pode. Aí, eu vou lá conversar com esse cara, que esse cara acabou de me ligar. Falou que tem assuntos importantes pra tratar comigo, entendeu? Mas só pessoalmente. Então eu vou lá. Depois eu valdei. Depois de um tempão, o cara tá ligando, velho. Eu acho estranho, mas eu quero ouvir, né, mano? Eu quero ouvir. Vai que é uma parada boa. Eu não sei. O cara nunca me sacaneou, velho. Doido, é bom eu tô indo sozinho, não, velho. Chamou alguém pra ir contigo, pô. Esse negócio tá muito esquisito, pô. Você já precisa... A hora é que ele já tá se oferecendo. É, já tá se oferecendo. Ó, se quiser ir, beleza. Pode ir, mas tipo assim, fica na esquina, tá ligado? Pra ele pensar que eu tô indo sozinho. Bota fé. Rapaz, beleza então. GG, me segue lá. Me segue, me segue. Falou, mano. Vambora, só vamos, só vamos. Ah, velho. Tomara que seja notícias boas, mano. Tomara, tomara. Aí, mano. É nessa rua aqui que ele falou. Caraca, tá tudo... Ó, vegetação, mano. Tá tudo... Top, velho. Tá top, mano. Top, 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 top. Eita. Ó, será que é esse bicho aí? Deixa eu estacionar meu carro aqui, mano. Filé. Opa! Oi, tem alguém aí? Sou eu, sou eu. É você? Deixa eu ver. Ah, é você mesmo. É você mesmo. Aí sim, deixou o cabelo crescer. É que eu tô... Acordei agora, entendeu? Aí eu já lembrei de você, já resolvi ligar. Entendi, mano. Vamos bater um papo aqui, então. Esse carro aqui é seu? Calma aí, só deixa eu pegar um negócio aqui rapidinho. Esse carro aqui é seu? Esse carro aqui? Esse carro é meu, entendeu? Caraca, que máquina, hein, velho? Olha por dentro do carro, ó. Que luxo, velho. É o carro mais tranquilo, entendeu? Aí eu prefiro ficar com ele. Entendi perfeitamente, mano. Ai, caramba. Porsche. Tô com problema de coluna, rapaz. Você não tem noção. Tá com problema de coluna? É. Deixa eu falar com você. Deixa eu ficar no sol, que eu gosto de tomar solzinho da manhã, sabe? Entendi. Não entendi perfeitamente, mas pode dizer, pode dizer. Antes de mais nada, eu queria te dar os parabéns. Tô sabendo que você criou o seu próprio evento, né? EJ Waze. Criei, 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 criei. Caraca, aí sim. É isso que é evolução, hein? É isso que é evolução. A gente tem que pensar no futuro, né? Acerta, acerta, acerta. Tá dando muito certinho, né? Tá dando, você sabe, né? Sempre tem aqueles inimigos, sempre tem aqueles caras que tentam atrapalhar. E ontem... Tem gente que cresce o olho e quer entrar junto pra ganhar dinheiro, né? Isso, e ontem aconteceu isso, entendeu? Eu não sei, o lugar era muito deserto, entendeu? E chegou polícia. E com certeza eu tô achando que foi denúncia aquilo ali. Rapaz, você te falou que eu te chamei aqui pra gente conversar porque eu fiquei sabendo que chegou polícia no seu evento? Não vai dizer que foi você, não me decepcione desse jeito. Não, não dá dor, jamais faria isso contigo, pô. Você me ajudou tanto, te ajudei tanto. É o seguinte, eu tô querendo entrar nesse evento aí junto contigo pra gente ganhar dinheiro junto, eu ganhar o meu e você ganhar o seu. O Will, né? O Will, deixa eu te falar, Will. Tipo assim, eu criei esse evento justamente, entendeu? Pra ganhar dinheiro. Se eu colocar mais alguém, aí tipo, a renda vai cair. Eu já não tô ganhando muito, entendeu? Não, rapaz, você não tá entendendo, entendeu? Deixa eu falar direitinho o que eu vou te explicar. O dinheiro que você tá ganhando vai ser só cinco. Não vai mudar nada. Você não vai tirar nada do seu e vai me dar, entendeu? Eu quero, tipo, fazer uma parceria com você. Claro, se você concordar também, né? Quero fazer uma parceria com você e eu vou levar corredores pra lá. Vou conhecer corredores na cidade toda e vou indicar o seu evento, vou levar corredores pra disputarem lá, tá entendendo? E aí eu vou ganhar o meu em cima desses corredores, tá entendendo? Ah, tá, entendi. Então vai mudar em nada. Você só vai ganhar em cima dos corredores que você achar, né? Sim, mas você vai ganhar muito mais do que você já ganha, porque vai ter muito mais corredores que você achar. Entendi, entendi. Mas aqui, é o seguinte, como você sabe, né? Já que aconteceu aquele problema lá ontem, eu vou ter que arrumar outro lugar. Quando eu arrumar outro lugar, eu te falo, mano. Te falo, aí a gente fecha isso aí. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, eu já tenho um evento no jeito, tudo armado, tudo certinho, só basta você dar o ok, entendeu? Que a gente já parte pra lá. Tipo, caso dê polícia, caso dê problema de novo, tem tanto lugar pra sair que a polícia não vai querer nem entrar. Vai entrar pra quê? Não vai pegar? Não vai pegar ninguém, né? Onde é esse local aí? Lá no aeroporto abandonado, tá tudo certinho. Ah, lá realmente é um lugar bem fácil de fugir da polícia, né? Porque é tudo aberto, né? Pois é, tudo aberto. Se você falar que tem interesse, a gente termina de montar tudo aquilo lá, entendeu? E ó, tá pronto, TJ. Aí você já cola, os arredos e tudo mais. Então pode ser. E eu vou atrás dos corredores, entendeu? Fechou, fechou total, fechou total, mano. Fechou mesmo? Fechou mesmo? Onde é que a gente pode começar? Rapaz, o dia que você estiver disposto, entendeu? Eu só vou precisar passar no barbeiro hoje, né? Porque você tá vendo minha situação aqui, né? Tá braba, mano. Mas aí, então eu vou divulgar pra hoje ainda. Tem como hoje à noite? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, beleza? Meia-noite, a gente se encontra lá. Filé, a conta é fechada então, beleza? Pode ficar tranquilo. Leva os corredores lá, que eu vou levar os meus lá, beleza? Tranquilo. TJ, essa vai ser uma união de sucesso, hein? Pode ter certeza, meu cara. Se Deus quiser. Falou. Caraca, velho. Ó, boa notícia. Boa notícia, velho. Caramba, o cara já tem o evento pronto, velho. E outra, eu vou ganhar exatamente o que eu ganhava. Eu não vou perder em nada. Ele vai querer levar os corredores dele. E aí? E aí, mano? Deu tudo certinho? Tudo certinho, mano. Notícia boa, tá ligado? Fala aí. Vamos lá pra casa lá, que eu vou contar pra rapaziada toda aí. Ah, me montar logo aí. E aí, rapaz? Vai lá chegar lá na casa, doido? É porque o cara quer fechar o evento comigo, tá ligado? Porque deu problema lá. Ele quer fechar o evento, tudo na moral. Ele já tem um evento formado. Tipo, não vai pegar dinheiro nenhum. Quem é? Ele doido aí? É ele mesmo, é ele mesmo. Caraca, mano. Ele tá pensando que eu tô tretando pro lado dele agora, eu acho, hein, velho. Vamos embora, vamos embora. Caramba, velho. Vamos embora, vamos embora. Aí, mano. Chegamos aqui. Será que a galera tá aí ainda, mano? Já tá no final de tarde, já. Vamos lá. Ops. O que é o meu carro aqui, mano? Aqui perto da porta mesmo, não dá nada. Aí, manos, boa notícia, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? Cola aí, cola aí, doido. Mano, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. O cara lá, ele descobriu que aconteceu aquela parada lá. A polícia foi lá e botou todo mundo pra correr, tá ligado? Aí ele falou, eu quero fechar o evento com você. Quero ser seu parceiro e tal. Aí eu falei, não, velho, porque eu quero ganhar o dinheiro e tal. E se eu fechar a parceria, eu vou ganhar menos e esse não é meu propósito, entendeu? Aí ele falou, não, não, eu não quero ganhar do seu dinheiro, não. Eu vou levar os meus corredores e vou ganhar em cima deles. Você vai ganhar praticamente o que você já tava ganhando mesmo. Aí eu falei, pô, beleza, filé, velho, filé. E ainda mais, vai ter mais corredor ainda. E ainda por cima, ele vai montar a estrutura do evento todinha, pô. Eu falei que hoje vai ter, então a gente vai lá, mano, tá ligado? Então tu não vai ter mais gasto com a estrutura. E onde que vai ser? Oi? Vai ser lá naquele aeroporto, mas só que ele vai montar uma estrutura lá pra fazer a racha, entendeu? O evento TJ Race vai ser agora com estruturas, tudo certinho, mano. Boa. Tá só crescendo, tá só crescendo. E tipo assim, eu tô querendo ir pra lá agora, tá ligado? Quem tem moral de ir logo? Porque eu quero ir lá chegar, como é que... Eu sou curioso. Eu também estou. Então bora, então bora, que aí a gente já chega lá. Eu não vou nada, não vou nada. Partiu, então. Não vai não? Não vou não. Tá sem carro. Tem que ir embora, meu parceiro. De novo, de novo, show do Vittar Pabllo. Esse cara é doido. É, 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 é turnê. Esse cara é doido, pô. Ah, você vai em todos os lugares, né? Todos os lugares que ele vai, você vai, né? Ah, mano, Vittar Pabllo é vida, você sabe, né? Problema seu. Problema seu. Ô, Wanda Jota. Oi. Mano, eu tô com medo de sair com esse carro aqui, velho. Será que pode dar uma carona aí? Falou, galera. Pode entrar aí, pode entrar aí, pode entrar aí, pode entrar aí. Ai. Já era pra você ter entregado esse carro pros caras já, mano. Mano, tá doido, velho. Tô com muito medo. Ô, Eric, depois guarda essa Lamborg... Guarda dentro da garagem lá, mano. Guarda dentro da garagem lá, Lamborghini. Não vai bater, não, viu? E nem sai com o carro, não, porque isso aí é risco de morte, filho. Guarda lá dentro. Vambora, vambora, mano. Vambora. Mano, caraca. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha essas luzes. O cara criou uma parada muito gigantesca, velho. Coisa linda, meu irmão. Isso tudo... Aqui, vão entrar aqui, ó. Vão entrar aqui, ó. É o quê, rapaz? Isso tudo foi aquele cara que fez, velho? Sim, ele tem os contatos, mano. Olha isso aí. É como eu te digo, velho. É como eu... É o bruto do Vezinho. Essa aí, essa aí que eu vou te falar. É o cara aqui, ó. Esse aqui tá mil vezes melhor do que aquele... Tá, pô. Tá aí, TJ. Opa, e aí, Will. Beleza? Seja bem-vindo, cara. O que achou? Top, top. A estrutura tá demais. Rapaz, tem um carro ali dentro, ó. Não, deixa ali, deixa ali, deixa ali. Aquilo ali é algo secreto que a gente vai falar no futuro, entendeu? Uhum. Futuro próximo. Mas, aqui. Falei, Falei. Eu já trouxe os corredores. Consegui dois pra hoje, entendeu? Eles estão ali, ó. Cadê? Me apresenta eles, me apresenta eles. Cadê eles? O da frente. Chega aqui, ó. O da frente lá, ó. Aquele de camisa azul. É o tal do... Adrian. 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 E o de trás aqui é o Thiago. Thiago, simples, né? E aí, Thiago, beleza, mano? Boa, mano. E aí, Thiago, mano? E aí, o nome é o Raja, né? Fala um pouco, né? Eu não vou nem falar, não vou nem falar, não. Pô, esse bichinho, esse bichinho, beleza? Aí, ó. Beleza, então, mano. Vamos fazer uma corrida dupla, então. Vamos fazer uma corrida dupla, pra esquentar o momento. A galera tá pedindo, a galera tá pulando pedindo, entendeu? Vamos fazer uma corrida dupla, então. Entendeu? 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 Como assim, Thiago? Quem vai correr por você? Rapaz, o Maureka pode correr ali no meu carro e o Wallace pode correr, mano. Aí, Adriano. E aí, Rafael. Para de vir pra Maureka aí, tu. Mas esse Maureka aí sabe correr? Sabe, sabe. Não é, Thiago. Vou correr agora? Fala pra ele aí. Fala pra ele aí. Não, não. O Wallace e o Maureka vão correr na próxima e você corre, beleza? Beleza, beleza. Ô, TJ. É, vou por você também. Vou por você também. Aposta. É o mesmo lance. Olha isso aqui, isso tudo que virou. Olha o que você tá transformando, mano. Cara, é um exemplo de sucesso. Exemplo de sucesso, mano. O Jota Race é um exemplo de sucesso. Eu vou parar ver o carro ali, ó. Vou parar ver o carro ali, ó. TJ, você me dá as honras de eu dar a largada? Com certeza, com certeza. Essa parceria vai ser muito sucesso ainda. Deixa eu passar aqui pra não atrapalhar. Calma aí, calma aí, rapaziada. Ó, calma aí. Aqui, ó. Isso, ó. Cuidado com o meu carro, hein, Maureka. Eu já vou logo avisando, hein, mano. Ei, Adriano. Eu sei se você tá de acordo. Não sei se o TJ me tá de acordo. Mas vai ser uma volta. Depois, voltou pelo outro lado. Quem chegar primeiro, ganha. Tô certo, TJ? Quem chegar primeiro, sai o próximo. Chegou aqui e o outro vai, né? É. Quem chegar primeiro, o outro parceiro vai, entendeu? Então, de começo aí, ó. Só acende o farol aí, parceiro. Senão, você vai acabar morrendo. E ir batendo com o meu carro, viu? Acendeu aí? Acendeu. Pode dar a largada aí, Will. Você que decide, mano. Ei, Adriano. Tá pronto? Caraca, que evento lindo, mano. Olha isso aí. O que tem aí? Olha isso aí, velho. Ei, Maureka. Tá pronto? É. Deve tá. Pode ir, pode ir. Vamos lá, então. Perder, perdeu, mano. 3, 2, 1, vai. Partiu feroz, partiu feroz. Pode ir, Maureka. Pode ir. Eita. Caraca, que emoção, hein, TJ? Caraca, olha isso aí, mano. Esse lugar é perfeito para os eventos, pô. Como que eu não pensei aqui? Tu vai comer poeira, Maureka. Tu vai comer poeira, Maureka. Como que eu não pensei nos eventos aqui, entendeu? Sim, sim, sim. Aqui você pode ficar tranquilo com questão de polícia, entendeu? Se chegar também dá pra fugir. Tá tranquilo, Zé. Tá tranquilo. Esse rosinha aí, ó. Até a pedra dá pra fugir. Olha o tanto de árvore que tem aqui, ó. Esse aí, o clima ali já tá... Tá chegando um, tá chegando um, tá chegando um. Tá chegando um, entendeu? É, rapaz, o cara tá com o farol apagado, velho. Puta que pariu. Eita, eita, partiu, partiu, partiu. O outro chegou também, ó. Caramba, rapaz. Chegaram quase na mesma hora, ó. Caraca, doidão. Os caras tão de bicho, ó. Mais um, mais um. É normal daquele amigo seu correr com o farol apagado assim mesmo? É, ele deve ter algum problema de cabeça, entendeu? Mas isso aí é normal. Se ele não morreu, tá de boa, né? Olha aí, aí aqui na hora de parar o carro ele acende. É, eu não entendi, mano. Tá com problema aí no farol? O ATJ, o fusível... Mas acendeu agora. Como é que o fusível tá queimado? Não sei. Comecei a acelerar, entendeu? Aí tá chegando, chegando, chegando. Tá chegando, tá chegando. Aê, mano! É boa, moleque doido! Caraca, aí sim, mano. Aí sim, mano. Perdeu, doidão. Ó, perdeu, doidão. Perdeu, Thiago. Perdeu, perdeu. Tiago, você e o Ader, vocês fizeram um grande trabalho, entendeu? Fizeram um grande trabalho. Parabéns pra vocês aí, viu? Mas não foi dessa vez, mano. Mas se quiser apostar corrida solo, tem o Adriano aqui, ó. O Adriano, ele não correu ainda, entendeu? Rala o meu carro ali, depois você me acerta aí, desgraçado. Aí, Adriano, só separar seu carro aí, ó. Fica aí à vontade aí, que um para aí do lado aí, beleza? Demorou, mano. Caraca, GG, mano. Deixa eu conversar com o cara aqui rapidão. Aí, ô, Will. Sim. A primeira corrida já foi boa, entendeu? Espero que você esteja muito... Eu espero que o resto da noite seja tudo muito bom, entendeu? Não, não, não. Aquilo ali que não pode acontecer, ó. Não briga, não briga. Não briga, não. Briga, não. Porque o evento é fora da regra isso aí, hein? Vamos manter a paz no evento pra eslotar. Vamos embora, vamos embora. Vamos curtir, mano. Vamos curtir, vamos curtir. Eu pago, eu pago. Eu pago. Só curtir só, mano. Vamos embora. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, deixa o like, beleza? Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Se quiser assistir a continuação, ative as notificações aí, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscrevam. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Próxima.